Bom dia minha gente, estamos aqui com esse MC rapaz, MC Vertinho, pra quem não sabe, ele não é só MC não, ele é MC DJs e tá aqui na TV web Pernambuco Feira Fashion, e aí Vertinho? Tamo junto meu parceiro Xarel, só tenho a agradecer aí a parceria aí de Pernambuco Feira Fashion, junto e misturado aí com Estrela Music, marcando a presença aí de DVT, na base e na voz MC Vertinho, só um agradecimento forte aí meu parceiro aí, meu patrão Xarel, organizador aí de todas as festas, tamo junto mesmo meu parceiro, só agradecer mesmo a Deus e é isso. E aí Vertinho, esse sucesso aí que tá chegando aí, cada dia mais você tá conquistando aí o Pernambuco aí, pra quem não sabe, Vertinho é um novo sucesso aí gente, vocês aí que vão ver daqui um dia vocês vão estourando aí, não só em Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo, vai ter o prazer de escutar esse cantor, esse MC que tá conquistando o Brasil né Vertinho? Verdade, verdade, essa voz rara aí né, que tá mostrando seu talento aí, são 12 anos de caminhada, 12 anos na carreira do MC aí, lutando contra a fama né, tentando chegar lá no topo, que Deus é bom, sabe que nós é filho dele também, se Deus quiser não, vamos chegar lá meu parceiro, com fé em Deus tudo tá certo. Compositor, um dos melhores compositor, Vertinho, uma das músicas aí, você vai cantar um pedacinho que o povo mais gosta de cantar, que quando você vai falar o show, a juventude, a galera, todo mundo canta, Vertinho, canta um pedacinho aí Vertinho. É um brega funk assim ó, eu tava na favela escamando com o ratão, de cordinha de prata e com cedo lá na mão, tá ligado que é nóis, Robinho e VT na produção, pesado né? Olha aí gente, tá vendo aí, Vertinho, a sua música é um brega funk, porque a juventude gosta muito né, Vertinho? Verdade, verdade, verdade. Mas sempre se concentrando, se conscientizando, pra não se envolver em besteira né, Vertinho? Verdade. Poder estourar e ajudar a família né, Vertinho? Verdade, verdade, dá o melhor aí pra minha família e pra minha rainha né? Isso aí gente, é isso aí, a maioria dos MC, começa do nada, Deus abençoa e é sucesso. E vira sucesso né, Vertinho? Sucesso aí no Brasil e peso, até fora dos países. Então, com fé em Deus, eu vou botar um pedacinho da música de Vertinho, depois que acabar aqui essa entrevista, você vai conhecer um pouco do trabalho dele e nada mais, nada menos né, Vertinho? Que se inscreva lá, comente, compartilhe. Deixa lá teu like. Ele vai dizer, ó, eu vi esse cantor aqui na TV web, Pernambuco Feira Fashion, que vai valer a pena né, Vertinho? Vai valer a pena aí, só são top. E aí gente, é sucesso, é Pernambuco Feira Fashion. Pernambuco Feira Fashion, misturado com a Estrela Music, não perde não hein. Tamo junto MC. Tamo junto meu patrão xarel. Tamo junto meu patrão. Tchau.